Pois essa vez nós vamos de Teresina até a Fortaleza de ônibus. Vamos ver como é essa viagem aqui. Esperando o Uber agora, vamos ver quanto tempo ele demora. Depois de uma semana de trabalho, vamos tomar uma geladinha em Fortaleza com camarão e caranguejo de lagosta. Pessoal, isso aqui é um ônibus de leito. Olha só a folga do rapaz. Tem uma reclinação ainda, que deve parecer uma cama. Olha só. Que beleza. Não é uma beleza esse ônibus aqui? Tem um serviço de bordo ainda. Olha que beleza. É uma mordomia, né, gente, isso aqui. Acho que vou descansar bem da viagem daqui de Teresina até Fortaleza. Terra do poeta José de Alencar. Patativa do Açaré também, que nós tiramos uma foto com ele esses dias. Logicamente com a estátua dele no Dragão do Mar, né. Vamos mostrar a Praia do Futuro. Vamos passear por Fortaleza e mais locais. Ah, eu vou pôr a minha máscara agora aqui. Senão o pessoal vai cobrar, né. Olha que folga que é, pessoal. Mais tarde eles mandam até uma manta pra gente se cobrir, porque a temperatura aqui é muito baixa dentro do ônibus. Então, há que se proteger. Com essa camiseta de manga curta que eu tenho aqui, não vai dar certo, né. Aí vai ter que se proteger. Até Fortaleza são mais ou menos umas 10 horas de ônibus, que é muito confortável. E a gente escolheu. Vamos ver. Chovendo aqui agora, gente. São 11 horas da noite. O ônibus deu uma primeira parada pra gente tomar um café. Não sei que lugar, perto de Piripiri, talvez, interior do Piauí. Tá muito bom. Tá chovendo, mas vamos entrar porque aqui fora eu acho que tá mais frio do que lá dentro. Nós estamos no Piauí e tá frio aqui fora, é sério. Quase seis da manhã e a gente chega em Fortaleza agora com um ônibus gelado. Olha o Breno lá. Breno com o herdeiro e sua esposa. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau